Primeira coisa, sentar quietinho um pouquinho e prestar atenção no fluxo da sua respiração. Prestar atenção na sua desritimia e recuperar o ritmo, é a primeira coisa. Aí depois observar o que é a natureza exata que produz essa desritimia, a não ser um fluxo de imagens que a gente carrega, do que deveria ser e do que não deveria ser. Olha só, quando você diz, não quero ser mais eu, é porque você provavelmente sustenta uma imagem do que é que o eu deveria ser, e não está aceitando a imagem que está passando sobre o eu que você pensa ser. Então, observar esse fluxo de imagens. Eu estou subindo um áudio já já, que é justamente sobre isso. A conflitante desconstrução do processo formador de imagens. Todo o nosso sofrimento só ocorre porque você se identifica com as imagens que passam mecanicamente no cérebro sem você ter uma plena consciência dessas imagens. Porque se você tem uma plena consciência de que isso é só uma imagem, como pode produzir um sofrimento? Enquanto a criança imagina que o fantasma existe, ela tem medo do fantasma. Quando ela vê que o fantasma é só uma imaginação, ela não tem mais medo de fantasma. E aí ela amadurece. Então, todos os fantasmas desse seu sofrimento aí que está causando desritmia, é porque está se identificando com as imagens. Então, sentar com elas e observar elas. Olha o que é a vergonha. O que é que produz a vergonha na gente? Se não, as imagens. Alguém fala para você que você tem que ser daquele jeito. Aí você não está daquele jeito e produz a imagem. Alguém diz que você tem que estar em uma festa com determinado tipo de roupa. Aí você chega lá com outro tipo de roupa e sente a vergonha. É tudo imagem. É tudo identificação com a imagem. Tem que deixar isso indo embora. Beleza? Vai olhando com calma. Veja que até a imagem de que se você chorar melhora, é uma imagem só. Porque o chororô não resolve nada. O chororô não traz lucidez. Até esse impulso de chorar é um impulso emotivo reativo escapista. O que a gente percebe é que já chorei tanto na vida e não resolveu nada. Percebe? É aí que a gente vai amadurecendo para as falsas imagens de libertação que a mente produz. Ficar com o que é. Observar o fato. Entender o mecanismo. Ver a exata natureza das coisas. Nisso vai surgindo a libertação da exata natureza que é você. Que não tem nada a ver com as imagens que você ainda insiste alimentar de você. Quando, em nossa imaturidade, em nossa confusão, nós colocamos que nós somos pessoas imaturas, cheias de raiva, apegadas, Isso demonstra o apego que nós temos com uma imagem irreal de nós. Isso demonstra que nós ainda não tivemos um contato consciente com nossa exata natureza, incondicionada, livre, lúcida, íntegra. Nessa exata natureza, incondicionada, não existe nada disso. Não existe esse sofrimento que é causado pela falta de observância desse mecânico fluxo do imaginal sensorial. Ou até pode estar ocorrendo a observação desse fluxo das imagens, das vozes na mente, das memórias, das lembranças, das projeções, das conjecturas. Pode até estar ocorrendo uma observação disso. Mas ainda está tendo uma identificação com isso que está sendo identificado na mente. Ainda está tendo uma identificação ou medo do que pedem esses impulsos emotivos reativos escapistas. Porque às vezes você está até identificando qual é o impulso emotivo reativo escapista. Que se for fazer, é mais confusão mesmo. Mas aí fica até com medo de que possa fazer isso. Então, é perceber esse angu de caroço da mente. Que a mente incondicionada, ela pega tudo para criar conflito. Ela precisa de conflito porque ela vive do conflito. Ela vive do conflito porque no conflito tem sempre dois. No conflito existe a permanência dessa ilusão de separatividade. Que produz a necessidade de controle, de esforço, de separação, de medição, de competição, de ajustamento, de amoldamento. Então, até mesmo isso, imaturidade, raiva, apego, dependência, isso também ainda é uma identificação com uma imagem distorcida, que não aponta para a exata natureza daquilo que a gente é. Mas não pode negar isso que está sendo percebido. Porque aí você vai começar a questionar, mas para quem está surgindo tudo isso? Essa imaturidade, essa raiva, esse apego, essas identificações com essas imagens. Essa observação silenciosa, passiva, não reativa, que vai desenvolvendo uma capacidade de abrir mão dessa necessidade neurótica que todos nós temos de buscar por consolação verbalizante. Eu preciso falar, eu tenho que me desabafar, eu tenho que chorar. Todas essas coisas que só alimentam esse mimimi, que cristaliza a nossa insuficiência psicológica, que aí acabam impedindo a energia necessária para a gente ter um contato consciente com a exata natureza que nós somos. Que não tem nada a ver com essas imagens de certo, errado, de bom ou mal, de deve ou não deve, nas quais a mente permanece adicta, é escrava, é dependente, é usuária dessas imagens. E o próprio traficante é a própria mente. A mente fica traficando as imagens. E aí nós vamos lá, nos identificamos e ficamos adictos das imagens traficadas por essa própria mente que vive de imagens. É muito louco essa codependência formada desse traficante e do usuário da imagem, que é uma só estrutura ilusória. No contato consciente com a nossa exata natureza, tudo isso desaparece.